Faltam 500 dias para o início das Olimpíadas no Brasil. Os preparativos para os Jogos Olímpicos não param. O trabalho inclui obras e reforço na segurança. Tudo para receber os 400 mil estrangeiros que são esperados para o evento. E a participação dos atletas brasileiros deve ser recorde. São quase 300 vagas garantidas, número que deve aumentar. Faltando menos de um ano e cinco meses para o início dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, as obras para o mega evento esportivo estão em ritmo acelerado. As competições em 2016 vão acontecer em 31 instalações esportivas, divididas em quatro regiões da cidade. Algumas partidas de futebol vão ser disputadas também em Salvador, Manaus, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. Segundo o ministro do Esporte, as obras estão dentro do cronograma. Muitas das obras estão com nível de maturidade já bem considerável. O que nos leva a acreditar que teremos não só a tempo essas obras efetivadas, mas também nós teremos os eventos testes funcionando, acontecendo já a partir do segundo semestre. Além da construção de centros esportivos, estão sendo reformadas instalações usadas no Pan-Americano de 2007 e construída a Vila Olímpica e Paralímpica, com capacidade para até 18 mil pessoas. Nós estamos aí desde 2007 com a realização dos Jogos Pan-americanos e a evolução é algo impressionante. A última visita do Comitê Olímpico Internacional demonstrou que o Brasil tem hoje um nível de maturidade que se iguala tanto aos Jogos de Londres como também de Pequim e com avanços até. Pelo menos 10.500 atletas de mais de 200 países devem desembarcar no Brasil durante os Jogos. E para garantir que tudo corra bem, várias medidas estão sendo tomadas. Projetos de mobilidade, como obras de ampliação do metrô. Na área de defesa, estão previstos 580 milhões de reais em investimentos. 38 mil militares devem atuar nos Jogos. O centro de operações já funciona e conta com centenas de câmeras para monitorar toda a cidade. A região portuária do Rio vem sendo totalmente revitalizada. Os Jogos também já começaram a deixar um legado para o esporte brasileiro. Instalações de treinamento estão em operação. Uma das estruturas para treinamento de alto nível que está pronta e sendo usada é esse centro de saltos ornamentais aqui em Brasília. Nesse espaço, o parte dos atletas da seleção brasileira da modalidade se preparam para disputar uma vaga e fazer bonito nos Jogos Olímpicos de 2016. A gente está treinando aí de manhã e de tarde, seis dias na semana, aproveitando toda essa estrutura, todo esse aparato que está montado aqui para a gente. Está sendo um trabalho muito forte, está cada vez aumentando mais a carga de treino, mais repetição, mais altura para subir os saltos. Além de ajudar a oferecer condições para a preparação dos atletas, o Ministério do Esporte apoia financeiramente esportistas de alto nível. Já são quase 300 vagas garantidas para brasileiros, um recorde, e a expectativa é chegar a uma delegação de 450 atletas. E apesar de faltar 500 dias, mesmo para os mais experientes, é difícil negar que competir em casa é diferente. O Brasil inteiro ali, torcendo por você, de verdade, gritando o meu nome na arquibancada, eu acho que certamente vai fazer uma grande diferença na competição.